É o crime, tá? PH é nóis PH da serra, moleque muito louco Hoje me vê no baile Falar que eu sou gostoso Naipe de artista com pique de criminoso Quer namorar bandido Só pra enxergar da roupa Vai a nós desenhadinho Short na marca da pulpa Não pode ver envolvido Que a piranha se revela De XR, de Glocada Tatuagem na pele É mais uma do Didi Canta aí comigo o hino Olha o bloco dos bandidos Olha o bloco dos bandidos Joga os bico pro ar Só quem é envolvido Olha o bloco dos bandidos Olha o bloco dos bandidos Não pode ver o PH Que a piranha se revela De XR, de Glocada Tatuagem na pele De XR, de Glocada Tatuagem na pele Puta do poteiro Tão ficando preocupada As puta do poteiro Tão ficando preocupada Que a novinha de hoje em dia Tá dando chata de graça Ela desce na pica Ela sobe na pica Só por causa de cachaça Desce na pica Sobe na pica Pica Só por causa da cachaça Desce na pica Só por causa de cachaça Mas tipo as festas americanas, pique American Pie, onde as piranha? Vamos cria pra caralho, onde as piranha? Vamos cria pra caralho, que o que o Didi é do corre, achou ele interessante Tenta a piranha, resenha de tapicante Senta a piranha, senta, vai! Tenta a piranha, resenha de tapicante Oh, hehe, é o crime, tá? PH é nóis, PH da Serra, moleque muito louco Hoje me vê no baile, falar que eu sou gostoso Naipe de artista, com pique de criminoso Quer namorar bandido, só pra enxergar da roupa Vai a nós desenhadinho, short, na marca da pulpa Não pode ver envolvido, que a piranha se revela De XR, de Glocada, tatuagem na pele É mais uma do Didi, conta aí comigo o hino Olha o bloco dos bandidos, olha o bloco dos bandidos Joga os bico pro ar, só quem é envolvido Olha o bloco dos bandidos, dos bandidos Olha o bloco dos bandidos, dos bandidos Não pode ver o PH, que a piranha se revela XR de Glocada, tatuagem na pele XR de Glocada, tatuagem na pele Puta do poteiro, tá ficando preocupada As puta do poteiro, tá ficando preocupada Carnavinha de hoje em dia, tá dando chata de graça Carnavinha de hoje em dia, tá dando chata de graça Ela desce na pica, ela sobe na pica Só por causa de cachaça Desce na pica, sobe na pica, pica Só por causa da cachaça Desce na pica, sobe na pica Só por causa de cachaça Mais tipo as festas americana Pica americana, pica, americampai Onde há as piranha? Vamos cria pra caralho Onde há as piranha? Vamos cria pra caralho Viu que o Didi é do corre Acha o ele interessante Tenta a piranha, risenha de traficante Senta a piranha, senta, vai Tenta a piranha, risenha de traficante Tenta a piranha, risenha de traficante